Projetos de produções audiovisuais de longa metragem podem concorrer a dois editais de financiamento. Um deles é voltado para documentários e o outro para produções de baixo orçamento. Ao todo serão distribuídos 22 milhões de reais para as produções selecionadas. Inscrições até o dia 27 de fevereiro na página cultura.gov.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho